Secretário-Geral Organização Nações Unidas, Russo Rai Riku, ajuda a nação de bem menos desenvolvimento. Chefe Estado Zuzira Musorta declara, vantagem, Rússia Conferência, Ulysse Development, Countries, LDC e Hadoha, Catar, for vantagem, Batimor-Leste, atu radia em economia. Chefe Estado Rakturi, e a conferência de Secretário-Geral ONU, António Guterres, Russo Nação Riku, Sira, atu ajuda radia a economia nação, menos desenvolvimento, Sira. Ramos Orta Rakturi, conferência neco ali a Baragliu-Conabá, assunto social no economia nação, Sira, nem menos desenvolvimento. Resultado, é claro, né, Conabá, LDC, toda a espera, resultado imediato. O secretário-Geral, minha intenção, quando convoca a reunião, já nem, para dar atenção ao mundo, ele é um país rico, Sira, Barra e Sira, ele disse isso, que já tem impacto do voto negativo, mais se pandêmica, Covid, e mais se guerra à Ucrânia. Tamba, fina-se, anelada, né, tinha um sanul, o maine, a Wu yada, tinha um sanul, e o governo era pior, e o povo era pior do meio, situação e economia, ruim barbara que nem mundo. Então, os ravis, ele se dete, Ele disse isso, mas tem um problema de barca, problema econômico, problema financeiro, problema de investimento. O companheiro secretário-geral convoca a reunião do Danilo para receber a reunião do Rio de Janeiro para dar a ajuda bilateral do Rio de Janeiro. E a conferência LDC, chefe de estado Zuzera Muzorta, apresenta bom sucesso no estado no governo timor-leste Atinge e no setor infraestrutural. Chefe de estado Muzorta, apresenta problema de timor-leste em frente a RADESAN, subnutrição para labare. E a conferência LDC, chefe de estado questiona nação ricosira nebelafou perdão para dívidas nebelucinação menos desenvolvimento. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. A dujeta informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.